Olá galera, beleza? E hoje chegou o meu Playstation! Meu Deus do céu, vamos abrir ele aqui com vocês. Não sei se a câmera tá muito longe, tá muito perto, porque eu não tô gravando, então não sei o que tá acontecendo. Ai meu Deus, gente, muito emoção. Abri meu console faz anos, que eu abri meu último console faz exatamente 5 anos, desde que eu ganhei meu Playstation 4, então, né? Vamos tirar ele. Não sei se... Bom que ele abre embaixo também. Vamos usar a força da gravidade aqui. Excelente! Olha aqui que linda a caixa do treteixo, bem clean. Cadê? Como é que abre isso aqui? Eu não sou, gente! Só ficar aí, ó. Acho que é aqui que sai. Ai, pronto! Olha aqui, tem até um manualzinho de instrução. Pra quem é burro, que nem eu, e não sabe abrir uma caixa. O momento precisa... Ai meu Deus, ele tá aqui. O famoso guia rápido, que ninguém usa. Ai, outro guia, que também ninguém vai usar. O cabo de energia dele, bem pequenininho. Aqui é a coisa mais impressionante desta geração. Que é o nosso querido DualSense. Ai meu Deus! Coisa linda que é. Não dá pra ver os detalhes, mas... Quem já viu foto de perto, sabe que a parte áspera de trás dele tem um manto de botão X quadrado. E aí vai. Parece bem bonito. Não gostei muito já da parte padrada. Aqui eu prefiro ele mais arredondado. Mas, só usando pra saber mesmo. Isso aqui é um cabo de carregador dele. Cabo USB. Não sei exatamente o nome do cabo. Isso aqui... É o suporte dele pra pôr ele deitado. Eu não sei se eu vou pôr ele deitado de pé. O suportezinha dele aqui. Tem um negócio que gira. Aqui eu não entendo bem como é que funciona isso. Mais um. Aqui é o cabo HDMI 2.1. Porque o 2.0 não transmite em 120, 4 cabos, alguma coisa assim. Eu não entendo também. Se eu entendesse, eu tava trabalhando com isso e não fazendo vídeo com a internet. Tá, agora tem ele aqui. Vou tirar ele. Usando a força da gravidade. Não, né? Não sou louco. Vamos. Usando a minha força. Essas tem umas caixas de ovo aqui do lado. Aí. Mais alguma coisa? Não. Caixa de ovo. Produto bem vagabundinho. Mais uma caixinha de ovo. E daqui a fera. Finalmente. O prestejo. Aí, meu Deus. Cuidado, gente. Cuidado. Pronto. Coisa mais linda do universo. Ele é gigante. Parece um... Ai. Ele é bem pesado. Mais linda do universo. Playstation. Playstation. Essas placas dá pra tirar. Mas eu não vou fazer isso agora. Realmente. Ele parece um retirador. Ele é horrível. E feio. Mas, né? É o codisco. Eu não achei pra comprar sem disco. Vocês vão ter série de muito jogo no Play 5 lá no canal. O link tá aí na bio. Vamos lá. E me sigam na Twitch também. Na Thunderline18N4TANUnderline18 Vamos lá no Twitch. Me sigam lá. Agradeço. É isso aí, gente. Valeu. Fui.